Música Senhores, boa noite. Na aula de hoje eu vou concluir o tema que eu iniciei na aula passada. Vamos apresentar algumas técnicas, estamos apresentando técnicas para lidar com fenômenos ditos de transporte e faltou um assunto que, aliás, não está no nosso livro o texto, mas que eu gostaria de aproveitar e mencionar para vocês, já que se trata de uma aplicação das mesmas técnicas que a gente usou para discutir a derivação mecânica da equação de estado dos gases perfeitos, a derivação da equação para a condução do calor, os argumentos qualitativos para que a gente entendesse rudimentos do fenômeno da viscosidade e da difusão. Esse último tema é a condução eletrônica em metais. Veja que a termodinâmica e a teoria cinética têm uma abrangência muito grande. Nós estamos falando aqui de processos e de fenômenos que são bastante diferentes uns dos fenômenos dos outros. O que unifica esses fenômenos é o tipo de raciocínio que a gente utiliza para entender cada um deles. Então, aqui, o que eu vou falar é sobre o que acontece quando eu tenho dentro de um metal que é caracterizado pelo fato de ter elétrons fracamente ligados aos seus átomos de origem. Esses elétrons fracamente ligados, qualquer perturbação faz com que eles fiquem livres, portanto, eles podem trafegar no interior do metal. E esses são os elétrons ditos de condução. São eles que vão permitir a passagem de corrente elétrica por um metal. Se eu aplicar a um metal um campo elétrico, que eu estou representando pela letra E, então, os elétrons livres, os elétrons de condução, vão sentir a presença de uma força e vão ser acelerados por causa dessa força. Lembre-se que nós estamos falando de elétrons, de partículas dentro de um sistema macroscópico que está a uma certa temperatura. Aprendemos, nas aulas passadas, que nessas circunstâncias nós podemos associar a esses elétrons, a esses componentes do sistema macroscópico, a energia que está ligada à temperatura desse sistema, a energia térmica. Nesse caso, nós estamos falando de elétrons que estão livres para sofrer translação, portanto, eles têm, em média, três meios de KT de energia cinética. Aprendemos isso com o teorema da equipartição. Essa, esse movimento eletrônico, movimento térmico dos elétrons, ele é randômico, ele não tem uma direção preferencial. Então, os elétrons estão andando em qualquer direção, não é isso? Em média, se eu pegar o conjunto de elétrons e fizer uma média vetorial sobre essas velocidades, o resultado vai dar zero. Eu tenho tantos elétrons andando para um lado quanto para o outro, de modo que a média soma vetorial dessas velocidades vai dar zero. Se eu aplicar um campo elétrico, superposto a esse movimento aleatório, vai aparecer um movimento de arrasto conjunto desses elétrons. Então, se o campo elétrico aponta, na minha representação, para a esquerda, elétrons que têm carga negativa sofrerão uma força para a direita. Então, superposto ao movimento aleatório dos elétrons, vai aparecer uma componente desse movimento, que é global de todo o sistema eletrônico, para a direita, que é o que eu estou representando ali. É isto que é a passagem de uma corrente elétrica. É isto que estabelece uma corrente elétrica no metal. A gente está estudando a eletrodinâmica no momento. Lembre-se, o metal não é um condutor em equilíbrio. Está certo? Por isso que o campo elétrico dentro dele pode ser diferente de zero. Muito bem. Então, por causa da presença desse campo elétrico, esses elétrons terão, superposto ao movimento aleatório, o movimento de arrasto, na minha representação, para a direita. Eu estou representando aqui apenas a velocidade de arrasto desses elétrons. E é por isso que eu estou usando uma letra diferente. Estou usando a letra U para essa velocidade de arrasto, para não confundir com a velocidade V que eles têm por um efeito térmico. Muito bem. Se eu aqui imaginar uma certa área A no interior desse condutor, e fizer a pergunta, qual é a quantidade de carga que atravessa essa área A num certo tempo ΔT? A resposta a essa pergunta vai estar ligada ao conceito de corrente elétrica, de intensidade de corrente elétrica. Vamos ver como é que é isso. Suponha que nós tenhamos N grande E, esse é o número de portadores, número de elétrons livres dentro desse metal. V é o volume. Então, NE sobre V é o número de elétrons de condução por unidade de volume. Está certo? Se eu aqui imaginar um cilindro que tem área A e tem aresta U vezes ΔT, isso aqui é a distância percorrida no movimento de arrasto por esses elétrons de condução durante o tempo ΔT. Eu posso fazer uma conta simples para determinar quantos elétrons vão atravessar essa área A nesse tempo ΔT. São todos os elétrons de condução que estão dentro desse cilindro. Está certo? E quantos são esses elétrons que estão aí dentro? Ah, é fácil a gente determinar, porque esse cilindro tem um volume que é a área da base multiplicada pela aresta, A vezes U vezes ΔT. Então, a quantidade de elétrons que atravessa essa área A no tempo ΔT é esse volume multiplicado pela quantidade de elétrons por unidade de volume. Então, eu vou ter o número de elétrons que atravessa a área A, que é NE, vezes A, vezes U, vezes ΔT. E a carga que atravessa aquela área A, é essa quantidade de elétrons multiplicada pela carga de um elétron. Então, é NE, vezes E, vezes A, vezes U, vezes ΔT. Muito bem, eu vou definir uma quantidade chamada densidade de corrente, que é a carga que atravessa uma certa área por unidade de área por unidade de tempo. Ora, por essa expressão que eu acabo de calcular, J, neste caso, vai valer esta carga, dividida pelo produto A vezes ΔT, isto é, portanto, N índice E, vezes E, vezes U. Bacana? Agora, eu vou lhe mostrar que essa velocidade de arrasto pode ser relacionada de uma forma simples com o campo elétrico externo que está atuando sobre esses elétrons de condução. Lembre-se, esses elétrons de condução sofrem a ação do campo elétrico, aceleram no interior do metal, ganham velocidade, até que colidem com um íon desse metal. Nessa colisão, eles perdem completamente esse movimento de arrasto. É como se, em média, todo mundo começasse do zero de novo. Então, eu vou definir aqui uma grandeza, que é o tempo médio entre duas colisões elétron-íon. Tal, tempo médio entre colisões. Lembre-se, uma grandeza assemelhada a essa apareceu quando nós discutimos a condução de calor. Então, se depois de cada colisão, em média, os elétrons perdem o seu movimento de arrasto, eu consigo determinar qual é a velocidade média de arrasto, que vai ser o seguinte, a velocidade média de arrasto, vai ser a velocidade inicial depois de uma colisão, zero, em média, mais a aceleração, vezes o tempo. A aceleração é a força sobre a massa. E a força é a carga eletrônica multiplicada pelo campo elétrico. Então, será, é pequeno, vezes é grande, sobre N, vezes o tempo. Então, se o tempo entre média e entre colisões é tal, isso aqui é a expressão dessa velocidade de arrasto, média outra vez. E, portanto, quando eu substituo essa expressão no cálculo da densidade corrente, eu fico com... essa relação. Confira comigo. NE vezes E, E apareceu ao quadrado, o campo E está presente, tal e M. Tem uma relação de proporção entre a densidade de corrente e o campo elétrico externo. A esta relação, que na verdade é uma relação vetorial, J e E são dois vetores, eu estou aqui fazendo um raciocínio simples, apenas com seus módulos, essa relação tem um nome, isso aqui chama-se a lei de Ohm. E essa quantidade que aparece aqui, é o que nós chamamos a condutividade desse metal. Veja que essa quantidade só depende das características do metal em si. E e M são carga e massa do elétron, quantidades conhecidas. A densidade de partículas condutoras, de elétrons de condução, é específica de cada metal, assim como esse tempo médio entre colisões que depende da estrutura da rede cristalina que compõe esse metal. Então, isso aqui é a condutividade, e você vai ver ela representada pela letra grega sigma. Você pode se perguntar, Ué, mas o que tem essa lei de Ohm a ver com a lei de Ohm macroscópica a qual você está acostumado? Vamos mostrar isso. A lei de Ohm a qual você está acostumado relaciona a diferença de potencial com a intensidade de corrente. A intensidade de corrente é a carga que atravessa uma certa área por unidade de tempo. É a carga que atravessa uma seção reta de um fio, de um condutor, por unidade de tempo. Então, nada mais é do que a densidade de corrente multiplicada pela área do condutor. Está certo? Então, eu vou fazer aparecer aqui a intensidade de corrente. Vou multiplicar dos dois lados por A. A área do condutor. Cuidado, esse A não é necessariamente esse que aqui está. Isso aqui é a área do fio. E isso aqui é o que se chama de intensidade de corrente. Normalmente, usamos a letra I para representar a intensidade de corrente. Existe, por outro lado, uma conexão entre o campo elétrico e a diferença de potencial. A diferença de potencial é a integral de linha do campo elétrico. Numa situação na qual o campo elétrico seja uniforme, seja constante, é muito fácil calcular a integral de linha. É simplesmente a multiplicação do campo pelo tamanho do percurso. Vamos chamar de L o tamanho do condutor. E, portanto, eu posso escrever que a diferença de potencial é o campo vezes o tamanho do condutor. E isso me permite substituir o campo elétrico pela diferença de potencial da expressão acima. E eu fico com I igual sigma vezes A sobre L vezes V. A forma a qual você está acostumado para a lei de Ohm macroscópica é V igual a RI. Não é isso? Então, aqui está V igual a RI. Vamos escrever assim. Aqui está o que você chama de R. de fato o inverso da condutividade é uma grandeza que tem um nome nome próprio chama-se a resistividade. Você usa normalmente a letra grega Rho para representar a resistividade. Rho é 1 sobre sigma e o que está escrito aqui é que a resistência é Rho vezes L sobre A. Expressão que você certamente já viu nos seus estudos de física elementar. Então, aí está uma uma mostração simples de que um raciocínio derivado da teoria cinética nos permite obter a lei de Ohm microscópica e essa lei de Ohm microscópica que está a conexão dela com a lei de Ohm macroscópica entre outras coisas você obteve uma expressão que lhe permite calcular a resistência de um fio metálico. Os materiais eles obedecem aqueles que obedecem a lei de Ohm o fazem dentro de certas condições. Um material ômico ele não é ômico em qualquer condição. No seu curso de física básica muitas vezes isso que eu fiz aqui ganha um nome pomposo é chamado modelo de Drude ou modelo de Drude Lawrence e como eu disse modelo significa eu estou simplificando a realidade veja bem a ideia aqui é que um raciocínio extremamente simples nos permite obter uma informação valiosa essa que é a ideia. Muito bem então isso aqui esgota o material que eu chamei de capítulo 1 e na aula de hoje no resto da aula de hoje eu vou discutir alguns exercícios com você. Música